Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne? Obrigado, filho! Muito obrigado, você tá linda! De modo que eles já não são dois, mas uma só carne? Move to the west! Move to the west! Vamos lá! O que Deus uniu, o homem não separe! Música Música Tchau, tchau Tchau